Voltando no resumão aí, é o coração da internet, toda a rede é ligada no BGP. Então todo o sintoma que aconteceu foi uma interrupção disso daí, né? Para parar no mundo inteiro, assim, como foi uma... Então assim, não dá para também se afirmar com toda a convicção, mas foi um problema grande. A gente não estava lá também, mas foi um problema grande. Aconteceu, provavelmente também essa empresa já está tomando outras rotinas para não acontecer novamente isso, né? Mas tecnologia, ela é controlada pelo ser humano, né? Não é as máquinas, tu bota a rotina ali e ela vai rodar... O que está feito. É, o que está feito por alguém, por uma pessoa. Tem os algoritmos de inteligência que vão vendo o melhor caminho, alguma coisa assim. Mas inicialmente alguém escreveu aquilo ali, então pode acontecer, seres humanos por trás, acontece, a gente entende. Eu acho que, claro que os prejuízos, né? Vai existir, né? No caso aí dos 7 bilhões aí, que deu uma ré para eles ali, mas eu acho que vai vir em dobro ainda para eles aí, porque eu acho que além de divertimento e entretenimento... Muita gente ganha dinheiro com essas plataformas e vão crescer muito mais ainda na internet aí, né? Sim. Obrigado.